Salve galera que hoje tem mais um vídeo hoje estamos aqui jogando de Kukulkan na arranca de conquista eu tô offline porque a minha live por algum motivo do infinito e além tá bugando não consigo ter frame para fazer live então vamos lá primeira vez que eu uso a minha T5 do Kukulkan que eu consegui no baúzinho de T5 para quem não tá ligado tá tendo skin do Kukulkan skin T5 não limitada para você resgatar caso você faça umas missões no jogo tá então quem não tá jogando recomendo jogar só para pegar esse baúzinho que é bem God e vamos lá eu perdi algumas partidas perdi alguns vídeos por causa dessa minha internet então eu vou eu tô ouro alguma coisa e eu perdi três partidas que eu não pude postar por causa da minha internet tá cara eu não usei essa skin que loucura nunca usei essa skin e vi pouca gente jogando com ela também comecei já é e eu não vou estar atacando por causa que agora o stack ele é diferente porque não tá ligado o stack agora ele funciona de um jeito que você tem que bater para ganhar stack então você o da early game não é tão necessário mais leite game mesmo você vai você vai conseguir ter esse mais rápido o leite game é mais fácil você vai dar mais dano e vai conseguir atacar mais rápido por causa desse maior dano que você tem o barra blanca me sei o da Beats do Django, nem sei porque ele usou Beats. Está em choque? Eu estou de mid aqui contra a minha vontade, eu estou colocando fila de jungle e suporte. Por causa aqui em mid eu estou achando muito chato de jogar, muito mesmo. E a live voltou ou não? Não, estou colocando a live mesmo. Beleza, hein? Grava pelo menos. Vou tentar gravar, mas estou desacostumado a fazer narração. Um aluno foi concedido pelo caos. Vai tomando aqui. Eu e meu cajadinho de Indra. Eu fiz a Aegis aqui por causa que o time deles não está com 1 de CC. Tudo bem que o Alcon não pode executar, o Gab pode acionar. Mas se eu estiver no range do Gab me acertar o stun, aí eu estou fudido já. Vou puxar uma Divine aqui. Uma Divine, depois uma Desolation e depois o Livro de Toth. Eu vou ter triple penetração base para fazer eu bater muito em qualquer coisa que se move no mapa. Como é que essa minha Alcon não pegou no Sul um Kombi? Passou literalmente em cima dele. Ah, quando é ult eu troco de forma. Eu nunca uso essa skin, é a primeira vez que eu uso. Maneiro pra caralho. Acabou de morrer, acabou de não ser, quer dizer... Ela tem uma especial que você troca de forma, só que eu não posso usar em movimento. Então eu não vou usar. Eu estou puto porque eu queria muito fazer umas lives longas na Season 11 para... Qual o nome? Mas é conteúdo, tanto no Tweet quanto no Youtube. Só que alguma coisa está bugando. Não sei se é minha internet, se é o aplicativo, se é a própria Tweet que está bugando. Eu acho que deve ser minha internet, provavelmente. Eu vou counterar tanto o Gheb, quanto a Xang'a, quanto o O'Kwang. Muito bonito. Eu acho que está se morrendo. Eu vou counterar tanto o Gheb, quanto o Gheb. Eu vou counterar tanto o Gheb. Olha que bonito essa esquema! Olha que belo! Eu sou um dragão esquizofrênico muito louco. Eu acho que foi isso. Olha rapaziada, uma coisa. Hoje em dia você tem que buildar squadra de cooldown para ter quadra de cooldown, né? Porque antigamente você fazia 30 de cooldown e completava com a pod 500. Hoje em dia a pod 500 não te dá o cooldown. Então ela só dá poder. Então... Façam a build for cooldown. Ou você pode depender do head com a mascara aqui para conseguir o... Para conseguir ter a ideia de cooldown. O que não é tão bom que depende do head o tempo todo. Mas dá para fazer a build assim também. É muito estranho fazer live sem jogar Smite e gravar sem estar em live. Não estou acostumado. O time está jogando para ganhar. Então eles estão me ajudando aqui a matar as rapazes. Você entende que o mago está batendo um pouco, parece, no começo do jogo? Porque olha... O Gab não morreu para minha ult. Ele estava com 1 de vida e não morreu para minha ult, tá ligado? Fiquei 3 horas no stun ali já que... Eu fui terceiro a tomar ult da Xangar. Mas nada... Quem tiver alguma dúvida sobre as novas Cisla Smite, manda aí nos comentários, tá? Faz tempo que eu não faço conteúdo só conversando com a live... Com o live não, né? Com o YouTube, então... Às vezes é bom. Se tiver alguma dúvida sobre o jogo, pergunta aí. Ou vai nos meus vídeos que eu tenho de guia aí. O resto está legal de jogar, sinceramente. Só está meio pá e é jogar de mid mesmo. O resto está bem de boa de jogar. Ah, você está forte pra caralho. O suporte está legal pra caralho também. Tô teimando. Apower de mid mesmo, está sob ataque. Utei mal. Custa o gap. Foi beads do... Al proyecto... Al Cas O Alcalango está aqui na minha lenda, hein? Dois safadinhos. Eu cansei o Bulk e gasta muita mana, credo. Vou pegar com HP e mana, fazer Desolation, aí sim eu vou começar a fazer o Bulk. Nisso eu faço conta de bem, eu consigo 15 aqui, 15 aqui que dá 30 e o Bulk dá quanto? O Bulk, ele dá, destacado, 10. O pior é que esse choquinho que eu já falei, é um lixo, né? O que ele já falou? Bastãozinho. Eu dou o Mesmerize com a 2, o cara toma o choquinho e sai do Mesmerize. Ah, a piroquinha? Sim. Só veio aqui uma vez no BIT. Fechou meu BIT porque quando o Mascido fechar, mais rápido ele vai upar. Outra coisa né galera, não sei se está todo mundo ligado, você agora consegue o Pazer que eles de graça, cada um vai ter uma missão. Olha, não tem aqui porque eu não consegui matar Minion ainda, mas basicamente a primeira Relíquia que você comprar no jogo vai ser 140 Minions. E a segunda é causar, a segunda missão é causar dano ao inimigo. Tipo ó, aqui é a missão da minha primeira Relíquia. Que é matar o da assistência de 180 Minions. Aqui é causar dano ou crowd control em deuses inimigos. No caso do meu Aegis né, que ele já está upado. Enfim, se foda isso aí eu quero o meu meteoro aqui. É isso aqui eu tenho umaесьma, gente. Rorosos eles, rorosos ali. O Alcone gastou blink. Você vê um gank muito falho do time inimigo em cima do seu mid aqui. Eu vi eles pela UAD e já posicionei num ângulo que eles vão conseguir me enxergar perto de mim. Foi Beads a Jingwei. Eu tentei salvar, não deu. Beads blink do Alcone. Eu tentei que eu tenho tempo pra double stack. Late game ela vai machucar pra caralho. Se fizer um pole então. Hum, vai aqui né. Executado né. O que eu vou fazer? Olha o Kong sem ultimo para ele. Nossa, eu alcancei o Livro de Toth e fica muito sem mana, cuzão. Você sai todo mundo? Eu saí. Tá jovem. Tá jovem. Tá jovem. Tá jovem. Tá jovem. Tá jovem. Acho que ele morre. Pegou uma bomba pelo menos. Tá na mão do Ganesh, inclusive. Tá jovem. Tá jovem. No Back Camp eu consegui 4 stacks do meu Dio de hoje. Tá jovem. Tá, tá aqui batendo no meu baixão. Tá jovem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que eu tenho é muito tempo. Tão boa jovem. Muitoポ caramba, eu vou derrubar tudo. Minion? Fica da puta do caralho Não teve nenhuma lojinha por aí não? Pronto? Até agora não tem nada? Também não vi nenhuma Tô uma odd aqui que o Sung Kong daqui a pouco eu vou voltar a sono Provavelmente O Sung tá lá pra solo Estacando né? Estacando meu livro X do Gab Você tem uma jingui aqui também Você tá aqui o Atavok? Ah, o Marys não saiu, velho Que raiva Mori de AES porque o meu AES não saiu dessa porra Que raiva Ah, porque ele matou todo mundo, na moral Bios do Al Kong Nossa Al Kong bate demais, mano Tá maluco Assustando da penha, sempre tinha havido Bios do Sung Kong Que raiva É uma odd com pouca defesa, sinceramente Cara, isso não é porque eu não usei AES Eu sou burro Ah, eu cliquei AES e não saiu, velho Esse é o problema Usam o MIR DIN e o OBZ Gente, é best item Pra fechar a pen e dar bastante dano Aí eu vou pegar com frequência o red com o buff Com o buff de Speed O buff de Speed dá 5 de pen em porcentagem e 5 de pen em base E aí Estou quase com o stack da minha Não tem Ah, não tem Que? Tem uma lojinha aqui, mas não tem não Ah, o próximo não Morreu. 1, 2, 3, 5? Quase 2, 3, 4. É quadro, papai. Ah, eu zurei com o meu quadro, filha da puta. O que faz de Gonçalves essa aqui? Meu amigo. Eu não vou gastar dinheiro agora porque eu quero upar o meu Sands of Time. Eu estou quase level 20 e estou quase com dinheiro para o Sands of Time. É uma boa simples, rapazada, segurar o dinheiro para o seu inicial. Tipo, um tier 1, o que eu fizer aqui não vai dar nada de poder. Enquanto o Sands of Time vai dar dinheiro para caralho, vai dar poder para caramba. Peguei nível 20 e agora eu consigo fazer o meu inicial upado. Cara, isso é muito bruxante. Detalhe, eu estou de Al-Kong, de Koukoukan. Eu tenho um book que converte em poder, eu tenho isso que converte em poder, eu estou com 500 de poder. Está muito ruim isso. Agora que eu não preciso? Com o Hedge eu fico com 720. Estou sem ativo nessa brincadeira aqui. Ele é um zoninhozinho lá. Uma vez ele se viu na cara dele, se eles vieram. Eu não acho que ele não é nem. Dá para você botar um portal no 2, o tornado no 2, se você está. Esperar? Na pedra eu pongo um fire. Estou meio apertado aqui. Entenda aumentando. Beleza. Sua torre esquerda está sob ataca. Aqui é o tratamento de vida. Verde aí naquilo? Meio de baixo, nem sabe. Aqui dá um com a menos, né? Mão de vida. Mão de vida. Mão de vida. Mãe. Mãe. Eu acho que você mata uma postida na cara dela, você mata, eu acho. Ah, que mentira que eu pego nele. Mas dava pra ter ganho essa fight, acho que a gente tomou decisão errada. É que o maior problema foi aquele Suncone ficar atado aí, digindo o saco, tá ligado? Eu acho que nós tínhamos no par e todo mundo pra cima dele, fazer ele sair dali e voltar pro fênix, tá ligado? Pra não ter que ficar essa divisória toda. Eu dei um daninho bom nos caras, só que minha ult não pegou a ultima ali. Foi meu Edge nisso aqui. Foi meus dois? Edge não, foi meu Beats, o Edge eu tenho ainda. É uma Dashbringer, cara. Só que pra ela estar upada, eu preciso de muito dinheiro ainda. Essa pouco eu garantei essa skin. Eu acho que é merda pro chatele. Não, saiu de dano tem fire. Saiu. Mano, acho que se eu fizer o par eu vou ter a Deathbringer upada, véi. Ah, vou ter que fightar sem Deathbringer upada. Tomara que no meio do caminho aí a gente ache uma loja. É que é sem ser esse o próximo ainda, que a gente acabou de pegar uma loja aqui, né? Isso que é foda. Pô, se eu tivesse a Deathbringer upada eu ia ter mais 15% de chance de crítica. Ah, dá até de fazer o Pyro e CW na moral. Você tá de apoio ao menos? Pô, que hora que ela foi desumir? Nossa, eu tomei tudo aqui, véi. Nossa, mas você deu uma boa. Você deu um bom tornado, véi. Acertou muita gente. Minha ult pegou uma galera também, véi. Foda que nós dois morreram, mano. Eu tomei blink da Shein'Ga, véi. E ult também. Mas tem um Alpang em mim. Ah, mano. Mataram-guia, véi. Tinha um Alpang em mim. Ah, Shein'Ga morre, Shein'Ga morre. Ah, Shein'Ga morre, Shein'Ga morre. Esse Alpang eu não faço play, não. Sozinho? Esse Alpang morre? Esse Alpang morre? Arroba o meu rest de brinde ao Alpang lá. Pelo menos eu vou ter defbringuei o pato agora. É, meio que tirou o meu ativo, só que não ganharam nada com a fight. Não é, Jusson. Meu beast eu nem queimei. Não, eu usei beast que é uma Xangá ver o Tassolo em mim, filho de uma puta. Isso aqui dá pen também? Ideia de penetração em porcentagem. Mano, com a porta de 500 e a porta de 3k, eu fico full pen sem fazer o Red com... Ele faz pet? Estou de luxo, só que eu vou ser focado. Quero, tinha um par de 500 e a força de 400, eu vou ter uma grandeia. Não, eu vou ter uma brazinha em mim. Cano me me matar de 700 e a força de 500. Quem gosta de testing, não, eu vou ter uma boa bala de 300 e a força de 500. Tinha de 200 ou 500 ou 800, eu vou ter uma boa bala de 30000. Pô, esse aqui é maneiro de me ajudar. 15 também? 15 também. Mas esse bagulho de upar o ativo com o bunker 2 é gostoso, tá? Porque a gente tem ativo muito mais cedo. Nossa, é até meio forte, né? Isso é muito counter de boneco, tipo, nejá. O Xangá quer brincar lá, gente. O mid caiu. Boa de bloco do mid, foda-se. Acabou, acabou. Cara, essa build é forte. Falei até ver se estava perto, hein? Você está leitado. Vamos ver. EG, foi isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, já dá o like, se inscreve no canal. Vou mostrar a minha aula aqui, né? Que eu estou fazendo a série do Bronze ao Mestre. Tanto da Conk quanto do Dudu. Estou fazendo o Bronze ao Mestre, então. Não sei se vocês fiquem de olho aí no canal. Eu acho que essa build aqui que eu fiz é a build mais meta para a mid, talvez. Ah, 4k de dano para um Kukukan foi bem pouco. 4k para um Apollo? Foi bem muito, hein, Zurique. Dois básicos? 4k, mano. Ai, rapaziada, ó. Eu acho que... Ouro... Então, ouro 4, com 1.8gm. Um tornado, tá ligado? Um tornado teu ali. Ah, toma no seu cu. Vai falar que se você acertasse 5k no teu tornado, você não farmava uns 10k de dano, seu filho da puta. Tá maluco? Aqui, ó. Acho que eu já gravei que não houvera vídeo. Esse aqui eu perdi. Estava no meio da gravação. Essa aqui também. A live caiu. Essa aqui também. Mas, enfim. 3 de suporte, 2 vitórias e 1 derrota. Infelizmente, não vai virar vídeo. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Vamos lá. Tem uma longa caminhada pra pegar mestre. Mais uma hora a gente pega, né? Depois a gente vai pro duelo também. Dá o like aí, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau.